Olá, neste vídeo vamos apresentar a vocês o portal de pesquisa da BVS, Biblioteca Virtual em Saúde, disponível no endereço www.bvsalude.org. Esse portal é resultado do trabalho de uma grande rede coordenada pelo Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, mais conhecido como Bireme. A BVS é um espaço público e gratuito para estudantes, profissionais da saúde, gestores e pesquisadores em geral. Aqui você pode buscar informações de documentos da área da saúde em uma ampla coleção de bases de dados, além de conseguir acessar outros produtos e serviços, como a busca guiada de evidências, as vitrines do conhecimento e o mapa de evidências para citar alguns. O mais comum é iniciar as buscas digitando uma ou mais palavras nesse espaço de pesquisa. Vamos pesquisar sobre o aleitamento materno no Brasil para ilustrar como funciona a pesquisa. Para isso, vamos utilizar a seguinte expressão de busca. Aleitamento materno Brasil e clicar na lupa ou pressionar Enter no teclado. Os resultados nos mostram todos os documentos da coleção de base de dados da BVS que possuem os termos da expressão de busca, sendo que essas podem ser listadas por mais recentes, por ano, crescente e por ordem de relevância. Clicando em mostrar, o resultado por tela pode ser 20, 50, 100 documentos. Para ver o resumo, palavras-chave oficiais ou descritores de assuntos dos documentos, clique em Ver mais detalhes. Há outros recursos que podem ser usados para filtrar e ajustar a busca. Mostraremos isso em outros exemplos. Para limpar a caixa de busca ou iniciar uma nova busca, clique em Pesquisa. Para voltar à página principal do portal, clique em Home. Além da caixa de busca, temos um carrossel dinâmico e atualizado com temas relevantes no momento. Clicando no tema de interesse, você será direcionado a documentos atualizados e selecionados para os conteúdos do portal. No menu, você tem a Minha BVS, Produtos e Serviços, Rede BVS com toda a informação necessária para saber como cooperar, sobre e como pesquisar que incluem tutoriais de pesquisa, cursos, vídeos e outros serviços de ajuda ao usuário. Como você notou, estamos mostrando a interface em português, mas esse serviço também está disponível em espanhol, inglês e francês. O que muda é apenas o idioma de navegação do portal, sem alterar a forma de pesquisa ou a coleção de base de dados. O portal oferece também a modalidade de busca avançada e DexMesh como um recurso para localizar descritor de assunto. Veremos esses e outros recursos básicos nos próximos vídeos. Até lá!